Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, eu vim trazer a prévia do próximo laço aqui no canal. Ele é uma versão 2 do laço Fluorita, mas ele tem aqui esse detalhe do meio diferente, tá? A forma de fazer. E aqui eu utilizei gorgurão com cetim, nos tons rosas. Eu usei este mesmo aqui nos tons lilás, olha que lindo. E este nos tons nude. É um tom dourado, né? Na verdade, não é nude, é dourado. Tá? Tudo cetim com gorgurão. Aqui eu fiz utilizando apenas uma fita de gorgurão, tá? Que é uma fita de poá. Só pra vocês terem uma ideia de que também é possível fazer com uma fita só. E eu fiz ele numa versão um pouquinho menor, que é a fita de gorgurão também, uma fita única. Então, ele é um laço muito fácil de ser feito. E é um laço lindo. E também eu fiz ele aqui, pra vocês terem uma ideia, numa fita de cetim fosca. Uma fita que eu tinha aqui em casa, é um cetim fosco. E uma fita única também, tá? Olha, não usei ela dupla, uma cor única. Então, tá aqui, fiquem ligadinhos, que em breve, este vídeo destas lindezas estará aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já digo e aproveito a oportunidade. Venha pra cá, se inscreva, acione o sininho pra estar recebendo notificações desses novos vídeos. E pra estar acompanhando e interagindo aqui no nosso canal. E obrigado a todos vocês que estão aqui e que têm contribuído para o crescimento do nosso canal. Até mais! E fiquem ligadinhos que vai ser o vídeo desta lindeza aqui. Até mais!